Mais uma vez! Parabéns, Anadeta! Parabéns, Anadeta! Feliz aniversário, feliz dia da minha guerreira! Parabéns e muitos e muitos anos de vida! Que Deus lhe abençoe cada dia a mais! Que essa dada se multiplique na sua vida! A senhora vai receber, Dona Anta, e a cor pela mensagem! Hoje é um dia de muita felicidade! Hoje é um dia de muita gratidão a Deus! Hoje é um dia de comemorar de verdade e de celebrar a vida! A senhora, Dona Anta, com muito amor e com muito carinho! Com mais uma vez! Parabéns! Muitas felicidades, Dona Anta! Muitas bênçãos do céu na sua vida! Feliz vida! Ficamos muito felizes em poder participar desse momento da sua vida! Em poder celebrar e comemorar com a senhora seus 103 anos! Olha só, gente! Tem um microfone aí disponível, viu? Alguém que queira falar alguma coisa para aniversariante, pode ficar à vontade! Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa, parabenizar ela, pode ficar à vontade! O microfone está aí, bem perto de você! Fica à vontade! Oi, muito bem! Gente, boa noite, tá? Gente, eu não preparei nada, mas eu acho que o coração e a emoção falam por si só! Eu, particularmente, tenho o maior orgulho, para mim é um privilégio, essa pessoa que está aqui com 103 anos, biologicamente, é a avó do meu irmão mais velho! Mas, como ele é mais velho, chegava aqui em vovó e eu me acostumei com isso e parece também com a minha avó, de fato, como ela, minha avó é a... Mas, assim, o amor não é diferente! Eu a tenho como avó, não tenho nem a mínima dúvida disso! Então, vovó Danta, vovó, tá ouvindo? A gente tá ouvindo! Oi, vó! Um beijo, viu? Parabéns por essa data maravilhosa, seu aniversário, dia das mães, que Deus ilumine! A senhora, como que essa jornada, essa caminhada, chega aos 103 anos, e eu queria chegar pelo menos a 100 e a senhora na frente ainda, né? Que é para 200 e alguma coisa! Eu tô aqui, fiquem meus parabéns! E eu queria mais uma vez, vocês já bateram palma, mas vamos bater palma calorosamente pra essa pessoa aqui maravilhosa! Minha avó Danta, nossa avó! Eu acho que a avó fica na ficha, né? Parabéns, avó! Um grande beijo!